Bem-vindo a hipnoseclinica.com Falámos aqui no programa. Talvez comecemos por aí. Auto-hipnose é o quê? Aliás, no livro, eu antes de começar a falar sobre hipnose e auto-hipnose, decidi dedicar alguns capítulos a algumas áreas que eu acho que são extremamente importantes para podermos contextualizar a hipnose e a auto-hipnose. Uma delas é as neurociências. Perceber que quando estamos a fazer auto-hipnose, na realidade estamos a modificar o nosso cérebro através da nossa linguagem, através dos nossos pensamentos. Depois, o outro capítulo também fala sobre mindfulness, a atenção plena, que não sendo auto-hipnose, é uma boa ferramenta para se utilizar em auto-hipnose. Exatamente. E há imenso trabalho de mindfulness que vem ajudar muito a quem faz hipnose. E depois, o outro capítulo é sobre psicologia positiva. Como saber como a caminheta funciona, não é através das neurociências, através do mindfulness também ajudar a estar na atenção plena. A psicologia positiva, o que é que vamos decorar, não é? Como falámos aqui, quais são as peças que precisam ser mudadas. Muitas vezes, mesmo na decoração das casas, nós mudamos uma peça... E tudo muda à nossa volta, porque aos nossos olhos algo se transforma, e, portanto, interiormente também nos mudamos. Eu sou, tanto eu, como calculo também quem nos assiste, e o próprio faz sentido, sou apaixonada por esta questão da neurociência, dos nossos comportamentos, porque acho que, efetivamente, é uma realidade que nós desconhecemos, não por completo, mas existe uma porcentagem incrível de parte cerebral ou do nosso comportamento humano, que nós, muitas vezes, passamos uma vida inteira até sem chegarmos lá. Mas temos que, primeiro, também perceber que são as condições à nossa volta, Miguel, que fazem com que tenhamos um determinado padrão de comportamento. E, certamente, que isto que nos vai falar a seguir da auto-hipnose é no sentido de podermos ser pessoas melhores e, sobretudo, pessoas mais conscientes e com padrões de comportamento que nos coloquem mais felizes. É essa a procura. É exatamente isso. Embora se fale muito em inconsciente a hipnose, na realidade o que nós queremos é estar mais conscientes. Mais conscientes daquilo que fazemos e, principalmente, parece-me que o mais importante é ser autónomo de forma a poder decidir. Não ter comportamentos automáticos, que depois me arrependa, depois de os ter feito, mas sim que possa, de certa forma, ter... No livro eu falo sobre uma parte, sobre par escutio e olho. E, de vez em quando, é preciso nós pararmos, escutarmos um bocadinho, quer seja para as nossas emoções, os nossos pensamentos, e olhar um bocadinho para o futuro e para aquilo que queremos. Na auto-hipnose, vamos entrar num estado, podemos chamar um estado meditativo, que é mais comum as pessoas conhecerem, um estado focado de atenção, onde vamos criar o nosso próprio guião. Vamos ser realizadores do nosso próprio filme. Onde vamos ser o realizador, o produtor, o ator... Escrevemos tudo, o argumento todo completo. Vamos escrever o argumento todo completo. E que se adequa, naturalmente, também àquilo que a nossa pessoa exige. Claro. Também acredito que não seja muito fácil sermos padronizados para algo que não tem nada a ver connosco. Claro, tem que ver. Temos que seguir o caminho do que é a nossa realidade e...